TV Câmara Campinas Bom, falamos ao vivo aqui do Teatro Bento Quirino no centro de Campinas e serão realizadas as 42ª, a 43ª e 44ª audiências públicas que terão comando o vereador Carmo Luiz, que é justamente o presidente da Constileg Portanto, fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas Muito bom dia, bom dia a todos, a todas Antes de declarar aberta a audiência pública nesse dia 22 de setembro de 2022 eu gostaria de pedir que a vereadora Guida Caristo viesse à mesa conosco, é possível? Por favor, vereadora É um prazer tê-lo aqui Nossa membro da Constituição Nossa membro mulher da Comissão de Constituição e Legalidade Obrigado, vereadora, está conosco aqui Então, mais uma vez, muito bom dia Declaro aberta a reunião A 42ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade E declarado aberta a agradecer a todos os presentes Ao Irineu, à minha equipe Ao secretário Arli, à equipe toda da Coab A Vanda Ecléia Moro, obrigado Com toda a sua equipe, obrigado A todos aqui na mesa A vereadora Guida Caristo O Wagner Bassan, que é coordenador de uso de solo E representa aqui a Secretaria Municipal de Planejamento Urbanístico A nossa secretária Carolina Baracá E o Rafael Taviano, que é assessor da Secretaria Municipal de Justiça Representando o sempre competente Peter Panuto, secretário de Justiça Então, agradecemos a todos pela presença A você, que nos acompanha através da TV Câmara E uma gratidão especial à TV Câmara Aos funcionários da Coordenadoria de Apoio às Comissões Ao Ceremonial e os demais funcionários da Casa Que hoje nos dão condições de estarmos aqui Com segurança e capacidade e qualidade Que é isso que nós precisamos Então, gratidão a todos nesta manhã Então, declarada aberta Vamos à audiência pública Afim de debater o projeto de lei complementar PLC nº 33, barra 2022 Processo 236-450 De autoria do prefeito municipal Que dispõe sobre a criação do programa de regularização De empresas instaladas no município de Campinas Denominado Pro-Regem 2 Eu gostaria de esclarecer a todos Que a dinâmica desta audiência Para que nós possamos já, qualquer dúvida Já com as condições já colocadas Ou melhor, não deixar suscitar qualquer dúvida A palavra será passada na sequência Para a Secretaria de Planejamento e Urbanismo Que hoje, representando a secretária Carolina Baracá Está o Wagner conosco E para a Secretaria de Justiça Que representando o Peter Panuto Está o Rafael E eles farão a apresentação A explicação de todo o projeto E também para os outros membros da administração Que eles considerarem que seja relevante A palavra estará com ele, o controle E, posteriormente, dado todas as Colocado todas as posições deles Abrirei as perguntas aos vereadores presentes Com privilégio aos vereadores da Comissão de Legalidade E aos demais vereadores Ao público presente Que queira fazer qualquer questionamento E ao público que está nos assistindo Você pode mandar através do e-mail da Câmara Municipal Ou, é do e-mail que nós vamos usar Tem um link aí na TV Eles vão disponibilizar Para que você possa participar da audiência conosco E enviar os seus questionamentos Para que os técnicos da Prefeitura possam responder De volta, passo à Secretaria de Urbanismo Passo para a Administração Municipal E, se for o caso, para perguntas Que ainda não foram respondidas E, na sequência, devolvo aos vereadores Que desejarem fazer uma réplica Então, desta forma, eu gostaria já de passar Para a exposição da Secretaria Você primeiro, Wagner Da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Wagner Bassan Com a palavra, Wagner Bom dia a todos Todas Obrigado Eu quero agradecer, vereador Por essa oportunidade De estarmos aqui Mais uma vez Nessa audiência Agradecer a vereadora Ida Calisto Ao companheiro Doutor Rafael Também E a todos aqui presentes O intuito desse programa É regularização das empresas Aquelas empresas que A princípio, elas estão irregulares no município Por conta, muitas vezes, de zoneamento Ou Por motivos que Elas se encontravam no zoneamento E a lei Muitas vezes, após a promulgação da lei complementar 208 Algumas áreas foram modificadas no zoneamento também Então, esse programa Ele vai beneficiar todas essas empresas O intuito é beneficiar as empresas que estão abertas Anteriormente a 3 de janeiro de 2019 Por que essa data? Essa data foi a data final da promulgação da lei complementar 208 Que é a lei de parcelamento, ocupação e uso do solo Mesmo após essa data Não seria possível abrir Tirar CNPJ Pelo programa Porque passa por uma viabilidade nossa lá O programa Toda abertura de empresa Ela tem a sua entrada pela viabilidade Com o sistema rede CIN da JUSCESP Então, passa por uma viabilidade Verifica o zoneamento E se não for permitido, nem abre empresa Então, aquelas que estão abertas anteriormente E tiver tudo em dia com a documentação Concordância Tem alguns parâmetros Para poder também se regularizar Primeiramente, ela vai ter que aderir ao programa Aí tem uma concordância dos vizinhos Que a gente fez através de um decreto Então, tem a lei pronta O projeto de lei está pronto E o projeto A minuta do decreto também Então, os dois estão prontos Então, sai a lei Aí, logo em seguida, já o decreto Com todos os formulários Exemplo, tem um termo de concordância Para a permanência de atividade Que isso daí Os vizinhos Lindeiros De frente É uma proporção Não é tão grande Dois terços dos vizinhos Que terão que dar o ok Mas, geralmente, o que acontece? Essas empresas estão há muito tempo no local Tem algumas que estão Então, esse tipo de problema Eu acredito que não vai ter Porque a vizinhança Quando incomoda O próprio vizinho denuncia E aí não tem como Outra coisa, outro ponto também É a parte ambiental Então, ela tem que estar em ordem Com o licenciamento Toda a parte não ter problema ambiental De ruído Trepidações Odores Fumaças Nada que Resíduos nocivos ou perigosos Esse também vai estar presente E tem toda Uma análise técnica Que é em cima disso Essa é a segunda Já que nós estamos fazendo Porque já teve o Pro Regen 1 Que foi muito bom Muitas empresas aderiram E agora A gente decidiu Partir para o 2 Para pegar mais empresas ainda E tem alguns casos também Que a gente está tendo Algumas demandas Que são as empresas Aquelas empresas que Elas fabricam Algum determinado produto Principalmente Para a vigilância sanitária Então, eu tenho um exemplo De uma Confeitaria Na época que ela tirou O alvará dela Estava como confeitaria E hoje É uma pequena indústria Produz tortas Alguma coisa assim Então, a intenção Se ela aderir É regularizar também Muitas vezes Se não está lá No CNPJ O CNAE E ela comprovar Através de documentos Ou vistoria Da vigilância sanitária Que ela está atuando Como uma empresa Uma fábrica de alimentos Ela é possível De regularizar também Então, eu acredito Que vai ser um sucesso Essa lei Esse programa Para trazer as empresas Ficarem legalizadas No município E vai ser bom Para todo mundo Tanto para o poder público Como para o privado As empresas E é isso, vereador Não sei se tem mais Algum detalhe Alguma coisa Muito obrigado, Wagner Pelos seus esclarecimentos Conforme Houver questionamentos Do público Ou pela TV E eu gostaria Antes de passar a palavra Para o Rafael Otaviano Cumprimentar Você que nos acompanha Através da TV Câmara Pelas redes sociais Da Câmara Municipal de Campinas E esclarecer a todos Que você pode Você que está nos acompanhando Pela TV Pelas redes sociais Podem enviar questionamentos Ao Wagner Ao Rafael Quem estiver presente Através do link disponível Na capa do site www.campinas.sp.leg.br Então, dando continuidade Na audiência pública Eu gostaria de passar a palavra Ao Rafael Otaviano Assessor da Secretaria Municipal de Justiça Nós tivemos Outro programa Pro Regen Que foi instituído Em janeiro de 2016 Que era para regularizar Empresas que estivessem Em atividade Até 19 de janeiro De 2015 Então, a preocupação Aqui, agora, nessa lei É para empresas Que estejam já em funcionamento Como ele já disse Até 3 de janeiro de 2019 E que tenham sido atingidas Pela nova lei de uso E ocupação do solo Então, a ideia É que a gente não atinja Direitos adquiridos Pessoas que já estão Em funcionamento Já estão trabalhando E que, eventualmente Estavam com uma situação irregular Mas que já estavam no local Às vezes, até há décadas Tem um caso bastante emblemático Uma empresa de vidros Que ela foi sendo cercada pela cidade E, depois, ela sempre estava irregular E aí fala Bom, mas Ela estava lá antes da cidade Ela estava lá antes daquela população Que foi residir ali Então, até que ponto que era justo Eu removê-la de lá Falar, olha, você sai Porque você incomoda os vizinhos Então, é mais ou menos Essa preocupação que a gente tem aqui E não atingir pessoas Que já estavam em funcionamento E que, de repente, passaram Até aquela atividade vedada Pelo zoneamento novo Nós tivemos mudanças Bastante significativas em 2018 Tanto o plano diretor Quanto a lei de uso e ocupação do solo Por isso, essa questão De quem estava até 2019 Poder se enquadrar nesse programa Então, que as pessoas possam Às vezes, estavam com um imóvel irregular Aqui menciona Que pessoas que estavam funcionando Em imóveis sem CCO Às vezes, não conseguiam tirar o alvará Por causa disso Mas já estavam em funcionamento Então, é tentar trazer esse pessoal Para a legalidade Dentro do possível Fazer com que as pessoas Trabalhem de forma legalizada Correto Pagando seus impostos E contribuindo aqui com o município Basicamente, essa consideração Só um pequeno acréscimo Em relação ao que o diretor Wagner Já havia comentado Agradeço a oportunidade Estou à disposição Para eventuais questionamentos Muito obrigado, Wagner Pelos esclarecimentos Ao Rafael O Rafael, desculpa O Wagner e o Rafael Continuo aberto Aos questionamentos Mas, antes de darmos continuidade Eu gostaria de cumprimentar Meu líder de governo Vereador Luiz Rossini Queria convidar você para a mesa, vereador Se você Por favor E antes de Antes de abrir Para os questionamentos Eu queria abrir a palavra A vereadora Guida Calista Para cumprimentar Todo o público E o nosso público na TV Obrigada, presidente Bom dia A todas e todos Bom dia Ao presidente Carmo Luiz Bom dia Bom dia Ao vereador Rossini Líder do governo Que acaba de chegar aqui Compondo a mesa conosco Bom dia Ao Wagner Bassan Também bom dia Ao Rafael Que está aqui Representando a Secretaria de Justiça E agradecer aqui Aos técnicos Das secretarias Que estão aqui presentes E como sempre Agradecer também Aos servidores dessa casa que torna possível essa sessão, mesmo que a gente não tenha tanta gente aqui participando, presentemente, mas essa é uma audiência importante, de um projeto importante que fica registrado nos nossos canais de comunicação aqui dessa casa e que a gente pode acessar a qualquer momento. E também é um espaço de a gente tirar dúvidas dos projetos que vêm para cá. Então, quero parabenizar as secretarias aqui representadas e que a gente possa ter uma boa audiência e debater os projetos, que esse projeto, com certeza, é um projeto importante para a cidade. A gente está falando de uma cidade que acaba sendo, do ponto de vista econômico e social, mais relevante que muitas capitais. Muitas capitais. A arrecadação de Campinas não é uma coisa tão tranquila, vamos dizer assim, e nem os problemas que a gente tem que enfrentar. Então, apresentando projetos como esse, que possam, de fato, garantir uma saúde econômica para o nosso município, e que essa saúde econômica, que esses recursos possam ser revertidos, principalmente na aplicação de serviços públicos para a maioria da população, que mais precisa nessa cidade, é extremamente importante. Então, conte sempre com o meu apoio nesse sentido, que qualquer projeto que a gente vai apresentar seja para a cidade como um todo, mas, principalmente, para aqueles setores mais vulneráveis e mais frágeis, vereador, que a gente está aqui defendendo. Obrigada e parabéns aqui aos representantes da secretaria pelos projetos apresentados. Muito obrigado, vereadora Guida Calisto. Queria passar a palavra ao vereador Luiz Rossini. Bom dia. Cumprimentar o vereador Carmo Luiz, que preside essa audiência pública, a vereadora Guida Calisto, membro da Comissão de Legalidade, doutor Rafael Wagner, doutora Lídia Larromeu, secretário e presidente da Coab, bem técnicos, cidadãos de Campinas. Primeiro, justificar, presidente, eu estava na Câmara, demorei meia hora para chegar até aqui, eu não sabia que está tendo uma obra na Barão de Jaguara, uma interdição, uma obra importante, da Sanado, enfim, aí fiquei quase meia hora para atravessá-la. Rapidamente, eu quero cumprimentar na pessoa do Wagner, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a Secretaria de Justiça, por ter encaminhado esse projeto que vai permitir a regularização de empresas nas situações elencadas na lei. Eu acompanhei uma reunião na Secretaria de Planejamento e Urbanismo com representantes de empresários da região da Estrada da Ródia. Ali existem mais de 40 empresas que não conseguem se regularizar por conta que o plano diretor de Barão, o zoneamento é residencial exclusivo lá. E há empresas há mais de 30 anos funcionando naquele local. E hoje, por não conseguirem o alvará, elas não podem ampliar, não podem... Enfim, tem várias dificuldades. E aí, numa reunião, o próprio Wagner falou, a gente podia reeditar o programa de regularização de empresas que permitem, com as regras aqui disciplinadas, aquelas empresas que já estão consolidadas, que comprovadamente já existem, funcionando e tal, possam ter o seu alvará. E, rapidamente, foi apresentado esse projeto de lei. mas nós percebemos, e aí fomos alertados pela Vigilância Sanitária, com a edição da lei que cria o sistema de inspeção municipal de produtos de origem animal, talvez o Wagner tenha mencionado isso, havia uma pequena... Ah, não é? Uma pequena contradição com relação aos quinais e, para tentar evitar que tenha problema, foi encaminhado uma sugestão de adequação da lei, que é uma emenda que nós devemos apresentar só para fazer essa pequena atualização. Mas, como foi dito aqui, esse projeto é importante que vai permitir a empresas poderem funcionar de forma regular, gerar emprego, renda e recursos para o município. Todo mundo quer trabalhar de forma legal, eu acho que essa lei vai permitir isso. Era isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Rocine, pelas palavras. Eu gostaria de saber, do cerimonial, se tem algum questionamento. E gostaria de saber se algum do público, se alguém do público quiser questionar, é neste microfone, se houver questionamentos. Vereador, vereadores e representantes da secretaria, eu gostaria de voltar a palavra para vocês, para dar os seus pareceres aí, finais, tendo em vista não termos nenhum questionamento. Você tem, vereadora? Queria falar alguma coisa a mais? Pois não, vereadora, a palavra está contigo. Não, eu queria apenas, eu acredito que a secretaria deve ter uma relação dessa demanda, dessas empresas que estão nessa condição, ou vai abrir ainda algum tipo de pesquisa para saber quais são as empresas, ou se já tem isso mapeado, esse mapeamento realizado, feito dessas empresas que estão nessa situação. Ou se já foi feito uma pré-seleção, um pré-levantamento das empresas que estão nessa condição, que serão beneficiadas a partir desse projeto. É só essa a minha questão mesmo. Obrigado, vereadora. Com o Wagner, pois não, Wagner. Uma emenda, porque eles têm mapeado essas empresas que estão solicitando sistema de inspeção municipal e, muitas vezes, a atividade dela é comercial e não industrial. Então, ela produz, em escala, muitas vezes, em escala menor, algum tipo de alimento ou produto que ela não consegue abrir como fabricação, não consegue mudar o KINAI por causa do zoneamento. Então, ela tem mapeada, tem esse mapeamento dessas empresas que agora elas serão beneficiadas. Nós não temos, no momento, a gente não tem essas empresas, porque, muitas vezes, a empresa, ela fica, queira ou não, na clandestinidade, porque, se ela vem pedir, ela vai ser negada e intimada, até receber uma intimação para encerrar as atividades, no caso. Então, é isso. Então, ela que vem para aderir ao programa. Ela tem que vir. É o Wagner, não é? Wagner. Então, a partir disso, como você disse, de fato, se elas se apresentarem, elas vão estar se revelando, enfim. E aí, existe algum... Foi pensado em algum programa para poder dar publicidade a esse projeto? Pensado em alguma... Porque, às vezes, nós aprovamos legislações, que, muitas vezes, as pessoas que são beneficiadas por elas não ficam sabendo. Foi pensado em algo nesse sentido? Sim, vai ter uma publicidade. Inclusive, a duração desse programa será de três anos, conforme a previsão da lei, para três anos. Então, em um período de três anos, essas empresas estarão aptas a entrar, a solicitar esse... Aderir ao programa. Só um esclarecimento. Quando foi feita a apresentação do projeto de lei, havia representações de entidades empresariais. Acho que estava a SIC, não sei, Sindicato Varejista. As próprias entidades que representam os vários segmentos, elas têm interesse em divulgar isso para permitir que as empresas se regularizem. Mas eu acho que o governo deve, sim, fazer uma campanha ostensiva, informando que a lei está em vigor e tem um prazo para que possa ser aplicada. O Edneu lembra que o artigo 6º, diz o seguinte, durante a vigência da Pró-Regem 2, o Poder Executivo deve promover ampla divulgação do programa em todos os meios de comunicação existentes, alertando para os benefícios e sanções cabíveis. Deve, não é? Não que ele fará. Mas alguém gostaria de questionar? Mão? Também nenhuma pelo WhatsApp, nem pelo site da Câmara. Só um adendo também bem rápido, até como empresário. Um dos maiores obstáculos que nós enfrentamos, e ele é totalmente insuperável, é o da Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária é o filtro, vereador. Ele é o primeiro filtro. Por isso que ele falou que lá na Vigilância tem a quantidade. Porque quando o cidadão tenta dar a solução, regularizar, na Vigilância, se o zoneamento não permite, se dentro das leis não está permitindo, ele não consegue andar. Então, parabéns pelo projeto, que nós consigamos regularizar nossa cidade. Eu acho que nós precisamos regularizar tantas coisas da nossa cidade, entre elas, as empresas, dar condições, dar capacidade do empresário crescer. Porque, quando ele é regular, ele fica limitado. Muitas vezes, para pegar um empréstimo, para se desenvolver como empresa, sempre limitado. Eu acho que a limitação é um problema, especialmente em uma cidade maravilhosa, como a nossa querida cidade de Campinas. Então, parabéns, parabéns a todos os que participaram deste projeto e que nós possamos fazer com que ele se torne realidade na vida dos empresários e cidadãos da nossa cidade. Já levantado toda a tréplica, réplica, tréplica, eu gostaria de, então, dar por encerrada a 42ª audiência pública, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. Agradecendo, mais uma vez, a todos que estão conosco, os que participam e os que nos dão sustentação e apoio nesta manhã. Encerrada. Já viremos, já refaremos a mesa e já retornaremos para a 43ª audiência pública, que será promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. Obrigado. Obrigada. Não. Não, você vai sair fora? Eu tenho outra. Obrigado. 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 Eu vou pedir para a cooperagem trocada. Dando continuidade, declaro aberta a 43ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade e gostaria de convidar à mesa o secretário municipal de Habitação e presidente da Coab, doutor Arlid Lara Romeu. Seja bem-vindo, secretário, com a gente. Muito obrigado pela sua presença. E gostaria também de convidar à mesa, representando o assessor da Coab e também da Secretaria Municipal de Habitação, o doutor Marcelo Ferreira da Silva, por favor. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. E a reunião, acho que amanhã, ele vai no Santa Casa. E dando continuidade... Muito obrigado, Marcelo. E dando continuidade também, representando a Secretaria Municipal de Justiça, o doutor Pitor Panuto, o doutor Rafael Taviano, que é assessor da Secretaria Municipal de Justiça. Mais uma vez, obrigado. Na mesa conosco, a nossa querida Guida Calisto, membro da Comissão de Constituição e Legalidade, nosso membro, membro-mulher, que representa as mulheres. E o nosso líder de governo, vereador Luiz Carlos Rossini. Já adentrando à 43ª audiência pública, onde debateremos o projeto de lei complementar, PLC 50 barra 2022, processo 236622, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a instituição de normas e procedimentos para titularização e comercialização de lotes provenientes da regularização fundiária de interesse social, o REURB-S, de núcleos urbanos informais, localizados em áreas públicas municipais e de outras providências. Cumprimentar mais uma vez o secretário, o Wagner, o Rafael, representando o secretário de Justiça, Peter Panuto. Cumprimentar o doutor Arlíde Lara Romeu, obrigado mais uma vez por estar conosco. Doutor Marcelo, muito obrigado. Ao vereador Líder. E vou seguir na mesma dinâmica anterior, onde eu passo a palavra para a exposição dos representantes da administração pública, em seguida as perguntas aos vereadores, com prioridade aos membros da comissão, abrimos as perguntas ao público presente e aos que mandarem as informações via mídia social, e depois as respostas dos secretários da administração municipal e a réplica dos vereadores, se for o caso, e a necessidade de considerações finais, o secretário, ou o Marcelo, ou o Rafael, farão as respostas. Então, este é o rito. Então, desta forma, eu gostaria de já passar a palavra ao secretário de Habitação, Arlíde Lara Romeu, que compõe a mesa conosco. Pois não, secretário? Bom dia a todos. Uma honra e uma alegria estar aqui. Quero cumprimentar o vereador Carmo, que preside esta audiência pública, o vereador Luiz Carlos Roussini, líder do governo, a vereadora Guida Calisto, o doutor Rafael Otaviano, aqui representando o secretário Peter Panuto, cumprimentar aqui, integrando a mesa, o doutor Marcelo, e cumprimentar cada um daqueles que nos seguem aqui pela TV Câmara e pelas redes sociais. Meus amigos, esta audiência é muito importante, como todas, mas nós estamos trazendo aqui um projeto de grande alcance social, um projeto pioneiro, que permitirá nós avançarmos ainda mais na regularização fundiária. Esse projeto, presidente, promove muita inclusão social. E é um projeto altamente social, um projeto que visa aparelhar a empresa de instrumento jurídico que possa também participar desse processo, que é caríssimo, de regularização fundiária. Então, estão aqui técnicos lá da empresa, o doutor Marcelo aqui está à mesa com a gente, qualquer dúvida, nós estamos à inteira disposição. Mas eu creio que nós teremos um instrumento legal em Campinas que é inovador. Nós temos avançado muito, muito no processo de regularização, para se ter uma ideia. Quem começou isso foi no governo do ex-prefeito Jonas Donizete. Começou com o título de posse. Depois, isso evoluiu e se iniciou, então, a entrega das matrículas. E nós, no governo do Jonas, foram entregues cerca de 9 mil. E agora, no governo do prefeito Dário, nós pisamos no acelerador, avançamos bastante, e nesse um ano e sete meses de governo, nós já entregamos cerca de 6 mil regularizações fundiárias. Então, é um processo muito rico, viu que a gente tem conseguido avançar, os cartórios estão nos ajudando, tem sido uma verdadeira epopeia a isso. Domingo, agora, nós devemos estar no Castelo Branco, Getúlio Vargas, quando estaremos entregando lá mais 360 títulos. Então, nós temos avançado muito na regulação, e esse instrumento vai permitir avançarmos mais ainda. E eram essas considerações que eu queria fazer. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Pois não, secretário. Passo a palavra para o Marcelo, o doutor Marcelo, para também dar suas considerações. Senhor presidente, os membros da mesa aqui, o vereador Rossini, vereadora Guida, doutor Arli, meu colega Rafael, o público presente aqui, quem nos assiste pela TV Câmara. É uma satisfação estar aqui discutindo um projeto desta natureza, que vai permitir que nós avancemos, subimos mais um degrau dentro da regularização fundiária. basicamente, esse projeto, ele vem complementar a lei federal que nós utilizamos para fazer a regularização fundiária, que é a 13465. Então, comentada a lei de regularização. Como o doutor Arli disse, nós, desde a promulgação da lei federal, nós fizemos em torno de 15 mil regularizações. 15 mil domicílios receberam lá a sua matrícula individualizada. Só que a lei federal, ela deixa para os municípios regularem algumas situações, e que até então nós ainda não tínhamos avançado. Por exemplo, a lei federal, ela diz que o município vai regular o comércio. Dentro dessas ocupações, existem comércios. Esses comércios, eles não recebem hoje a matrícula em nome do comerciante, em nome do comércio. Então, fica a matrícula aberta, mas sem a titulação. Quem tem mais de um imóvel, muitas vezes ele recebe do primeiro imóvel, o segundo fica lá em aberto. Quem já foi beneficiado por algum programa, em algum momento da vida, também fica pendente a titulação. E, portanto, essa lei vem regular essas situações. Ela não altera nada do que nós vemos fazendo até hoje, em relação às famílias beneficiadas, mas ela avança no sentido de eu poder titular também as famílias que hoje não são, porque a lei federal não previu esse instrumento. Então, nós avançamos nessa questão, e está sendo posto aqui formas de nós resolvermos essas questões que a lei federal deixou em aberto, e deixou para que cada município regulasse a forma de tratamento. Então, são essas as considerações iniciais, e fico à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Muito obrigado, doutor Marcelo. Gostaria de passar a palavra ao doutor Rafael Tabiano, da Secretaria de Justiça. Bom dia, presidente Carmo, vereadores Guida e Rocine, demais secretários ali, doutor Marcelo, demais presentes nessa audiência pública. Eu só ia salientar duas coisas aqui, porque essa lei é específica para os núcleos urbanos instalados em áreas públicas municipais. Então, essa lei não atinge os núcleos urbanos instalados em áreas particulares, que aqui a menção continua regulamentada de acordo com a lei federal da REUB, a lei 13.465, e também destacar que essa regularização aqui é para ocupação até dezembro de 2016, em termos de legitimação fundiária. Então, nós temos aqui um elenco de possibilidades que nós utilizamos já no município, especialmente a legitimação, a concessão de direito real de uso. Então, nós estamos disciplinando essas situações que estavam, muitas delas, em um limbo jurídico, que o Jonathan, técnico da COP, sempre trouxe para nós questionamentos. Olha, esse daqui é um comércio, eu não tenho como titular. O que eu faço? É uma igreja? Está em uma área de... num núcleo residencial, eu não tenho como titular. Então, agora, nós temos que trazer regras mais claras para atingir, para regulamentar essas situações, especialmente essas situações em que a pessoa tem mais de um imóvel, tem comércios, enfim, que demonstra que ela tem uma condição de acar com esse terreno, enfim, de também contribuir com essa regularização fundiária, que, como o doutor Ali disse, não é um processo barato. Tem toda a parte técnica de estudos, toda a parte de infraestrutura, enfim. Então, nós temos uma questão aqui de tentar acertar essas situações que hoje estão pendentes lá também com o Jonathan, e disciplinar isso para as próximas regularizações. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Eu gostaria de abrir a palavra à vereadora Guida Calista, membro da Comissão de Constituição e Legalidade. Obrigada, presidente. Então, mais uma vez, bom dia, presidente Carmo Luiz. Bom dia ao vereador Rocine, líder do governo que acompanha essa mesa. Bom dia, doutor Rafael, representante da Secretaria de Justiça. Ao Marcelo Ferreira, assessor da Coab. E também bom dia ao secretário de Lara Romeu, secretário municipal de habitação. Secretário, nós sempre aproveitamos a sua vinda aqui, porque esse é um tema muito importante para a cidade. Uma cidade como a nossa, como nós temos sempre, faz sempre questão de falar. da complexidade, principalmente, dessa importante política pública, que é a questão da moradia. Então, eu queria aproveitar a sua presença aqui, fazer uma questão que sempre me chega para mim, e que, para mim, também é uma questão que é polêmica mesmo, que é com relação à regularização fundiária daquelas áreas que estão próximas a áreas beirando a rios, a córregos. Porque aí eu sou questionada. Porque, veja, eu fico muito preocupada dos dois lados. Uma, porque a gente sabe que existe um déficit, uma necessidade de moradia, e as pessoas não moram ali porque querem. Eu entendo assim. E, ao mesmo tempo, que elas precisam. E, ao mesmo tempo, existem as pessoas que fazem a luta na questão ambiental e que cobram isso, principalmente de quem é vereador. Olha, vocês estão vendo isso e estão deixando regularizar nessas condições, próximo à margem, dos corregos, dos rios, das nascentes, enfim. Então, essa é uma questão. Eu gostaria de ter... Como é que a secretaria lida com essa questão? E a outra questão, também, aproveitando a presença do secretário aqui, que é bastante importante, é a situação sobre o que a administração pública pensa de um projeto de moradia popular. A gente tem sempre, no nosso imaginário, os projetos passados de moradia que nós tínhamos. as casas populares que surgiram ali na década de 70, e que isso deu dignidade a muita gente. Inclusive, eu sou fruto disso. Eu ocupei uma... A minha família ocupou uma área ali no Jardim Fernanda, e depois a gente foi residir ali no Parque da Floresta. Era um embrião. Era um embrião, que, para quem não sabe, a embrião é um cômodo e um banheiro apenas. Mas isso trouxe muita dignidade para a minha família, que nós não tínhamos onde morar. Minha mãe sempre... Minha mãe e meu pai sempre... Nossa família sempre sofreu muito com essa dificuldade de moradia. Então, eu gostaria... Se tem isso no horizonte, o que tem, qual é o projeto, o que... Enfim, acho que aproveitar um pouco a vinda do secretário aqui para poder nos ajudar nesse sentido. E, mais uma vez, obrigado. Obrigada aos técnicos que estão aqui da secretaria, também, ajudando, e aos servidores dessa casa que torna possível essa audiência pública. Obrigado, vereadora, pela colaboração. E gostaria de passar a palavra ao vereador Luiz Rossini, líder de governo. Bom dia, mais uma vez. Cumprimentar o vereador Carmo Luiz, que preside essa audiência pública, a vereadora Guida Calixto, doutor Rafael, amigo Arli. Às vezes eu vou falar com ele, eu falo presidente da Sanasa. Ele fez um trabalho tão forte, imprimiu uma gestão tão eficaz, eficiente na Sanasa, e agora está levando para a Coab, para a secretaria, esse espírito também empreendedor, e propondo avanços, inovações também na CEAB e Coab. Doutor Marcelo, os técnicos da CEAB e Coab aqui presentes também. Rapidamente, eu acho que Campinas hoje é referência no programa de regularização fundiária. Nós temos aplicado, atualizado a legislação para criar a base legal, para garantir que essas famílias que hoje ocupem essas áreas, esses núcleos, possam ter a sua situação regularizada, ou ter a escritura, que hoje é o termo com a regularização, a legitimação fundiária, ou o instrumento de sessão de posse, eu acho que é isso aí. Duas coisas que eu queria comentar rapidamente, que depois pudesse, só para nós termos uma ideia de grandeza, quantos núcleos hoje estão, ou dependem desse processo de regularização, isso tem uma estimativa de quantas famílias hoje moram nesses núcleos aí, que são objeto da missão da Coab e CEAB. Eu observei no projeto de lei uma pequena contradição. Nós aprovamos a lei da ex-Coab, onde nós classificamos as famílias de interesse social com faixa de renda de até três salários mínimos. E aqui está dizendo, no artigo 3º, que é passível de regularizar, como condição possua renda familiar até um salário mínimo e meio. Então, estou propondo uma emenda, inclusive para ajustar e elevar essa regularização para até três salários mínimos, e fazer o alinhamento com a legislação que nós já aprovamos aqui, dizendo que as famílias até três salários mínimos, elas podem se beneficiar dos projetos de interesse, habitacionais de interesse social. E a regularização fundiária talvez seja a maior delas. Como é que vocês veem isso? E a outra coisa, o doutor Rafael falou, eu acho que uma medida importante aqui também é prever como tratar aqueles imóveis que não são destinados à residência, exclusivamente nos núcleos. Nós temos muitas ocupações que hoje são comércio, oficina, bares, igrejas, ou até sede de associação, e eu vejo que a lei prevê como é que vai se regularizar isso. E só para eu entender também, quais as situações que impedem, por exemplo, a legitimação fundiária? O núcleo está em processo de regularização, quando, em que situações, ao invés de legitimação fundiária, vai se dar direito real de uso? Uma situação, só para dar um exemplo de como é que isso se dá na prática. Parabéns pela iniciativa, mais uma vez. Muito obrigado, vereador Rossini. Dando continuidade na audiência pública, eu gostaria de convidar vocês que estão aí fora, que quiserem se assentar conosco aqui, por favor, e gostaria de abrir ao público o questionamento. Por favor, se vocês puderem vir aqui no microfone, eu peço a todos que forem fazer os questionamentos, por favor, usar um tempo razoável, ou seja, dar uma explicação do porquê da pergunta, e fazer a pergunta, nós agradecemos. E, antes de fazer a pergunta, por favor, se identificar para ficar registrado nos anais da TV Câmara, e também na ata da audiência pública, por favor. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu questionamento. Muito obrigado. Bom dia, vereador Carmo. Desculpem. Não, é que eu estou sem voz mesmo. Eu sou advogada de parte dos moradores do núcleo do Novo Flamboyant, já conheço o Marcelo faz tempo, e, quando eu li o projeto, o que mais me pegou foi o que o vereador Rossini falou, a renda de até um salário mínimo e meio. É absolutamente inviável. Só, eu peguei uma comparação, o ticket de alimentação de 2020, em média, dos funcionários da Coab, foi de R$ 1.100,00. R$ 1.110,00, se não me engano. Ninguém hoje, nesse país, consegue viver com o salário mínimo e meio. Então, eu acredito que os moradores vão ser muito onerados em ter que arcar a partir desse salário, a partir dessa faixa, desculpa. Com relação ao questionamento da vereadora Calisto, o artigo 64, como essa lei só fala de RURBS, o artigo 64 da Lei nº 3.465, ele admite que a prefeitura, através de estudos e obras, faça a legitimação de áreas em APP. Então, não o impede. Quando é RURBS, pode. Inclusive, aqui no artigo 2º, ele fala que poderão ser empregados no âmbito da REURB. Faltou um S aqui, doutor, porque a lei só trata de REURBS. Deixa eu ver quais são minhas outras dúvidas. Espera aí. A questão do pagamento que vai ser revertido para novas regularizações. O plano diretor, ele colocou, agora eu não vou ter de cabeça, mas eram 30 regularizações de interesse específico, 50 na região do aeroporto, e cento e tantas outras regularizações. O plano diretor já fixou o que são as regularizações de interesse social. Ele é de 2018. A lei vai abranger até 2016. Então, eu não vejo como crescer mais. Como é que vai fazer para essas pessoas, que vão poder comprometer até 30% do salário, como é que esse dinheiro vai beneficiar a regularização fundiária? Em quanto tempo esse pessoal vai pagar isso? Em 30 anos, vai demorar 30 anos para regularizar? A ideia é reverter esse dinheiro só para regularização fundiária? Então, qual vai ser? Porque a lei complementar é muito importante. Ela tem que ter audiência pública. Só que está deixando tudo para o decreto do prefeito. A lei complementar deveria haver com mais especificidade. E não deixar para o prefeito fazer o que ele quiser no decreto. Aqui não tem absolutamente, não tem quase nada. Vai ficar tudo para o decreto. Então, pelo que eu entendi, quem for pagar vai para um fundo para ajudar na regularização, que, segundo o presidente, é caríssimo. Eu não entendo o que é caríssimo para a prefeitura do tamanho da nossa. Mas, enfim. E em quanto tempo esse pessoal vai pagar isso? Quanto tempo vai demorar para entrar esse dinheiro? E qual é o planejamento hoje da regularização fundiária? Quem que vai ser? Quais são os núcleos? Existe essa lista? E tem isso em algum lugar? Ou é só realmente um interesse político? Obrigada. Muito obrigado pela contribuição. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de expor seus questionamentos. gostaria também de ir ao cerimonial se nós temos algum questionamento. Não? Nada? Vereadores, eu queria passar a palavra aos... queria passar a palavra à administração pública. Obrigado. respondendo aí à indagação da vereadora Guida, que acho que todos também gostariam de saber, a Coab atua em duas grandes áreas, duas grandes frentes na área habitacional. A primeira, regularização fundiária, que a Coab é líder, é referência, é exemplo. Isso há muito tempo, não é agora. Nós estamos acelerando muito esse processo. Promovemos uma reunião com todos os cartórios, foi uma conversa dura, franca, mas que surtiu muito efeito atender ao nosso chamamento e a gente tem conseguido resultados excepcionais. Isso é público, e notório aí. Eu acabei de falar dos números que a gente tem ostentado aí. A outra frente é a oferta de imóveis habitacionais. Terrenos, vertical apartamentos e horizontais casas. nós aprovamos, o ano passado, um pacote de legislação que realmente tem estimulado muito a construção na área de habitação popular. Muito. Foi muito difícil a aprovação desses projetos, mas agora a gente começa a colher frutos. esses projetos hoje permitem área, terrenos de lotes de 90 metros. Era uma antiga reivindicação da população e também das construtoras, dos empresários. A questão da garagem hoje é opcional, isso também, os costumes mudaram, as famílias hoje têm outra configuração, você não é obrigado adquirir garagem se você já optou de não ter automóvel, por que vai pagar? E a questão da metragem. Há pouco tempo nós fomos entregar umas 15 casas de contrapartida, o prefeito foi, casas ótimas, está com sala, banheiro, dos quartos, enfim, todas as dependências necessárias. Ainda tem uma área lá que poderia ser utilizada, ampliada. Não obstante a isso, os municípios brasileiros ainda lutam com muita dificuldade para ter acesso à linha de crédito para a população de baixa renda. Então, eu, enquanto cidadão, enquanto cristão, enquanto eu fui vereador e conheço a problemática, a situação difícil da população de baixa renda. Os governos precisam realmente voltar a financiar habitações populares, porque o município não dispõe de recursos. hoje, a esperança é que o setor privado, agora com essa nova legislação, e isso está acontecendo, tem sido submetido a nós lá numerosos projetos, mas eu creio pessoalmente que a gente ainda precisa obter dos governos acesso à linha de crédito. Quanto à situação dos moradores que estão em ocupações perto de uma nascente, dos corros, uma situação dramática, a Coab tem promovido, na medida do possível, a remoção dessas famílias, porque é impossível você fazer regularização se a família está ali em uma área de extremo risco. Como é que você vai regularizar a casa, o barraco, está ali a três metros de um córrego? Não tem como, é impossível. Então, nós estamos, muitas estão no auxílio moradia, nós estamos com vários projetos para disponibilizar lotes para essas famílias, mas também é verdadeiro que, com o avanço da regularização e agora, com essa legislação que nós queremos aprovar, isso desobstruirá caminhos e isso vai fazer com que nós tenhamos opções para oferecer para a população de baixa renda. nas áreas de proteção ambiental, também já evoluiu muito, hoje é uma flexibilização muito grande. Eu trago aí uma notícia auspiciareira que é o seguinte, dentro de alguns dias, a Coab estará celebrando um convênio com a superintendência do patrimônio da União. Nós estivemos lá na segunda-feira retrasada para tratar de coisas semelhantes, mas aí evoluiu a conversa. nós temos uma grande quantidade de famílias que estão morando ao lado de uma linha férrea, vocês sabem disso, há muitos anos, e não tem como se fazer essa regularização sem ouvir o governo federal. E isso evoluiu muito, isso evoluiu muito. O governo está disposto a autorizar a urbanização, a regularização dessas áreas. É óbvio que certamente haverá situações que vão exigir remoção, porque está muito próximo à linha férrea, mas também é verdade que haverá uma flexibilização muito grande. Quem conhece a Europa, quem conhece países, o trem passa no meio da cidade, a família está morando ali a alguns metros. Então, hoje mudou muito isso. Então, eu creio que nós saímos muito felizes de lá, estava lá o professor Jonathan aqui, que é professor especialista, o doutor Marcelo, e saímos de lá muito felizes com essa perspectiva de poder avançar muito nas regularizações de famílias que estão em áreas federais, áreas federais. Isso tem muitos processos que estão em curso judicial, mas, por força desse convênio, vai abrir caminho para nós pacificarmos isso e avançar na regularização. enfim, senhora vereadora, senhor presidente, todos que aqui se encontram, nós queremos avançar muito na habitação, habitação é dignidade. Essa emenda que o vereador Rossini acabou de falar, realmente, ela é altamente social, ela é justa, e da nossa parte, nós tudo faremos para que ela seja implementada e aceita. O projeto, ele é pioneiro, ele é um projeto que vai criar condições, não só de avançar na regularização, como também criar condições com esse recurso para oferecer moradias, quer dizer, isso será um círculo virtuoso que se quer criar. Então, tenham absoluta certeza, o nosso negócio é resolver o problema habitacional, e a gente está caminhando nessa direção a passos largos, dessas duas frentes, na regularização e na oferta de imóveis para a população. É possível resolver isso, é possível, é possível avançar bastante, e é isso que a gente quer. Obrigado. Não sei se responder a tudo, mas, está bom? Só para, também, para contribuir, o vereador Rossini fez uma emenda e ele vai tratar a respeito dessa emenda. Eu mencionei rapidamente, mas até a doutora também apontou na sua fala, a necessidade de adequar para as famílias de até três salários mínimos o direito de estar incluídas nos programas de regularização, até para fazer o alinhamento com a lei que a gente aprovou da ESCOAB que classifica famílias de interesse social com aquelas com renda até três salários mínimos, que pode parecer muito, mas, hoje, viver também com três salários mínimos não é algo tão simples, não. E essas famílias já há décadas, muitas vezes, morando, construindo com dificuldade de suas casinhas, então, nessa hora, elas têm que ser contempladas também. O doutor Arli citou, assim, meio ampassant, mas, hoje, é passível de regularização àqueles núcleos que estão em área de proteção ambiental, desde que consolidados até 1986, que a legislação permite, é isso? 2016, perdão. 2016. Agora, qual é a exceção? Se oferecer risco, se tiver, depois de estudo, diagnóstico, o imóvel estiver em condição de risco, aí não. Mas, enfim, a emenda é nesse sentido, alterar de 1,5 para 3 salários mínimos as famílias que estão direito ao processo de regularização fundiária. Muito obrigado pela contribuição, vereador. Quer falar, vereador? Pois não, doutor Marcelo. Presidente, eu queria complementar algumas questões que foram levantadas aqui. Primeiro, em relação à emenda, acho que o líder de governo, o vereador Rossini, foi muito feliz em apresentá-la, e a emenda, ela vem uniformizar aquilo que o município entende que é de interesse social. Hoje, o município, ele classifica como de interesse social até 3 salários mínimos, tanto para atendimento do auxílio-moradia, para atendimento nos programas sociais, atendimento do Fundap, então, o município, ele já classifica o que é interesse social. Então, a emenda, ela vem colaborar e unificar o entendimento, pacificando aí que social é até 3 salários mínimos. O vereador colocou o que impede a legitimação fundiária. Se nós pegarmos lá no artigo 15 da Lei 13.465, tem um rol de instrumentos que são utilizados para titulação de famílias. E um dos instrumentos é a legitimação fundiária, ele é um instrumento novo que foi trazido com a edição da lei, e foi o que o município adotou desde quando nós iniciamos o processo de regularização a partir desta lei. É interessante porque ele transfere realmente a propriedade para as famílias que estão lá. Antes dessa lei, geralmente o município dava a concessão de direito real de uso e ficava a propriedade no nome do município e a pessoa ficava ali com a concessão. Hoje, não. O município transfere realmente a propriedade para aquelas famílias, só que a lei federal colocou alguns limitadores para a legitimação fundiária, que são famílias classificadas como de interesse social, não pode ter tido um outro imóvel, não pode ter sido beneficiada por um programa habitacional. Então, são algumas travas que ela colocou ali para que nós concedamos a legitimação fundiária. Afinal, você está pegando uma área pública e transferindo para um particular. Então, a lei trouxe essa trava. A proposta desse projeto de lei que nós estamos discutindo hoje é possibilitar, beneficiar, continuar tratando as famílias que não se enquadrarem nos critérios da lei federal para serem atendidas com a legitimação fundiária, possibilitando elas também terem a sua propriedade. Hoje, nós fizemos a regularização e algumas dessas famílias, elas não receberam a propriedade porque elas não se enquadram nesse critério. Então, basicamente, é isso. E aí, tratando um pouco o que a vereadora Guida questionou a respeito da regularização fundiária em áreas de proteção permanente, hoje, a lei federal foi até alterado o Código Florestal para permitir a regularização fundiária das famílias, mesmo em áreas de proteção permanente. O que se pede? Que se faça um estudo que nós comprovamos que houve melhorias ali. Por quê? São famílias que estão lá há 30, 40, 50 anos morando naquele local e a lei veio trazer, olha, então, já que está lá há tanto tempo, reconheça aquilo e melhore a condição. Quando você regulariza, você leva lá tratamento de esgoto, drenagem das águas de chuva, você melhora o entorno. Então, a lei permite isso. O que a lei não permite? Aquilo que é risco. Então, a família estiver na beirada do rio lá, se for uma área considerada de risco, aí a gente não é... essa família não é parceira de ser regularizada. O Jonathan, que é o diretor de regularização fundiária, é um engenheiro lá na Coave, ele costuma, olha, eu contrato todos os laudos possíveis para dizer que aquela família pode ser regularizada. Ou, se não pode, que ele indique medidas que a gente possa fazer para mitigar o risco e, então, regularizar. Então, eu sei que tem uma disputa entre os defensores do meio ambiente e os movimentos de habitação. Está precisando de morar. Exato. Mas a lei permite hoje essa possibilidade. Em relação à quantidade de núcleos que nós temos, nós temos 418 núcleos mapeados hoje no município. Então, assim, nós temos um grande trabalho a ser feito. O plano diretor lá atrás, ele classificou alguns desses núcleos. Nem todos estão classificados, nem todos o município conhecia na edição do plano diretor. Então, quando aparece um núcleo novo hoje, que por algum motivo ele não está mapeado, nós mapeamos, e aí nós precisamos classificá-lo. ele seria de interesse social ou específico. Nós, através do cadastro socioeconômico que nós classificamos esse núcleo. Isso vai impactar no processo da regularização os instrumentos que você pode adotar e quem vai custear a infraestrutura para aquele núcleo. Então, é muito importante o mapeamento disso para que nós possamos prosseguir a regularização. Não sei se eu respondi a todas as perguntas, mas estou à disposição. Esclareceu muito. Pois não, vereadora. Qual a palavra, vereadora Guida Calisto? Não, a minha questão é bem objetiva mesmo, porque a advogada, né? Nome? Doutora? Débora. Amanda, desculpa. Doutora Amanda, ela colocou ali, ela fez uma observação que eu acho que é importante, porque ela falou o seguinte, olha, que ela leu a lei, ela verificou que a lei, ela está um pouco, está dando muita liberdade a partir do decreto, deixando muita responsabilidade a partir do decreto, que é o decreto que vai praticamente regulamentar tudo, sem ter algumas questões mais amarradas no próprio projeto de lei. Então, eu tenho tido contato com muitos advogados, inclusive, que atuam nessa área, e outros profissionais que acompanham essa questão de perto. E aí eu gostaria mesmo de verificar isso com o governo, aqui, apresentado, principalmente com o secretário municipal de habitação e com o vereador Rocine, que é o líder do governo, e com o Marcelo também, essa possibilidade de tentar ajustar um pouco isso melhor, porque é uma preocupação mesmo. E muitas vezes a gente pensa que está facilitando para o prefeito, não está. Ele vai chegar lá na frente, ele vai ter alguns... Talvez, se a gente conseguisse dialogar nesse sentido com quem está militando na área, com quem atua bastante nessa causa, ver o que pode ser ajustado nesse momento, e depois, o que não der, abrir uma negociação mesmo nesse sentido. Porque eu acho que é importante atender esses anseios de quem, cotidianamente, tem atuado nessa pasta, que acompanha muito. A gente não acompanha, mas a gente sabe que vários advogados aí, acompanham muito essa questão, talvez deveria o governo abrir uma negociação e ajustar isso melhor no próprio projeto de lei, para não deixar tão solto assim. Acho que é isso. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar. Pois não, vereador. Na linha. Se a vereadora considerar, porque você fez uma afirmação, mais ou menos isso, que acha que... Não, presidente, eu fiz uma solicitação que o governo possa reabrir uma discussão com quem atua na questão, na pauta, para tentar ajustar. Veio aqui uma pessoa que falou que, na observação dela, o projeto está muito aberto e que poderia ajustar isso melhor no próprio projeto da lei complementar. Então, eu estou solicitando ao governo se ele pode abrir um espaço para negociar com esse segmento e ver o que pode ser ajustado. Muito obrigado, vereadora, pela sua contribuição. Eu queria passar a palavra ao vereador Luiz Rossini. Eu entendo assim, a lei fixa as diretrizes gerais e o decreto, às vezes, complementa. Eu imagino que no decreto virá. Qual a documentação necessária para comprovar que a pessoa se enquadra naquilo? Enfim. Agora, me surgiu uma dúvida que eu queria perguntar também. Pode falar um pouco do decreto? Mas eu acho, viu, vereadora, e público, e advogada aqui presentes, se houver alguma sugestão de aprimoramento do projeto de lei, eu solicito que encaminhe. Pode ir para a guida, para a Câmara, para o presidente da comissão, para o líder. Aí nós vamos discutir com o governo, sem dúvida, a pertinência, a adequação. E se for alguma coisa para aprimorar o projeto e a lei, certamente, eu acho que há abertura para isso. Uma dúvida que aconteceu num processo de regularização do núcleo, que eu estou vendo essa diferenciação da legitimação fundiária e a concessão de direito real. A pessoa tem um imóvel lá na cidade de Tocantins, sei lá, na hora que cruza o CPF, e ela está morando há 30 anos aqui, então ela não vai poder receber por legitimação. Ela vai poder receber o teu direito de concessão real de uso ou nem isso? Vereador, Neste caso, o que nós estamos propondo? Que o município venda a terra a ela. Então, assim, ela já foi, ela já tem um imóvel, então ela não é uma pessoa que tem uma carência habitacional. Mas, por um outro lado, também ela construiu naquele lote, ela está ali há 30 anos, então ela tem que ser tratada diferente dos demais, que muitas vezes não tem uma outra moradia, estão ali por falta de opção. A proposta deste projeto é que, para essa pessoa, nós comercializamos o lote. Descontada a benfeitoria que ela fez sobre o imóvel, apenas a terra, nós comercializamos com base na planta genérica de valores, como a lei traz aqui, então a gente calcula o valor do lote dela, a planta genérica de valores já tem uma depreciação para as áreas de ocupação, ela não é o mesmo valor dos demais imóveis do município, então que a gente faça essa comercialização, e aí parcelado de uma forma que ela possa adquirir, também não vamos colocar a faca no pescoço dela e falar, se você não... Mas que ela possa adquirir isso de uma forma parcelada, limitado a até 30% da renda familiar. A parcela não poderia ser superior a isso para que ela possa adquirir. Ela pagando este imóvel, ela adquirindo este lote, aí sim, ao final do pagamento, ela tem direito à sua propriedade, à sua escritura, como assim o pessoal fala, uma vez que ela pagou. E esse dinheiro entraria para ajudar no processo da regularização fundiária, no custeamento da regularização fundiária, de outros núcleos, da infraestrutura dos núcleos, enfim, daquilo que for necessário no processo. Gostaria de saber se alguém mais... Pois não. Não tem isso na audiência, está bom? Mas, se você puder, vem até o microfone com a gente. Eu só queria pedir para você, para ser bem direto, dentro do processo normal, como a doutora sabe, dentro do devido processo legal. Mas seja muito bem-vinda. Pode colocar a sua visão. E, se nós podermos contribuir, é esse o objetivo. Desculpe, eu não falei meu nome. É a manda baixa. É o seguinte, o que eu fiz a pergunta. Qual é a ordem de regularização do município? Um dos princípios da administração pública, etc. Tem que ter uma lista, tem que ter uma ordem. Os moradores, eles ficam sempre muito apreensivos. Quando vai acontecer? Se vai acontecer? Qual é a ordem disso? Entendeu? E, com relação ao que eu mencionei do artigo 64, o meu núcleo já tem um laudo, que é possível fazer a regularização lá. A gente contratou um estudo com um geólogo e a gente já está com o laudo em mãos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Amanda. Eu queria que o doutor Marcelo pudesse respondê-la, por favor. Obrigado, doutor Marcelo. Doutora Amanda, primeiro, tem uma relação. Nós temos a relação de todos os núcleos, todos aqueles que o município tem ciência, que existe lá uma ocupação irregular, eles estão mapeados. Então, se entrar na página da Secretaria de Habitação, Zoneamento Online, SEAB, você vai ter a delimitação, onde está o núcleo na planta do município, no mapa do município, onde está o núcleo, a classificação dele, a quantidade aproximada de famílias, isso existe. Esses 418 núcleos estão lá mapeados e classificados, seria de interesse social ou específico. No site da Coab, nós temos a relação dos núcleos que estão sendo trabalhados pela Coab. Então, lá tem o rol de núcleos, inclusive o núcleo flamboyant, ao qual a senhora se referiu, está lá, já está no cartório, a primeira fase do núcleo flamboyant, aguardando o registro. Mas tem lá o rol de núcleos que a Coab está trabalhando. Quais os critérios para nós trabalharmos? Os critérios são técnicos. Nós temos uma relação de núcleos. Eu gostaria de trabalhar com os 400 núcleos da cidade. Infelizmente, nós não temos perna para isso. Então, nós estamos atualmente trabalhando com 68 núcleos. E a ideia é que, no próximo ano, nós tenhamos mais uma relação de núcleos a serem trabalhados. Os critérios são técnicos. Nós pegamos todos os núcleos existentes, aqueles que já tinham alguma peça técnica, ou levantamento topográfico, ou um laudo, alguma coisa já iniciada em algum momento, nós priorizamos esse para não perder as peças técnicas. Com o passar dos anos, nós, muitas vezes, perdemos a peça técnica. Se demora muito para trabalhar, porque o Jonathan costuma dizer que o núcleo é um organismo vivo, ele vai se modificando. Então, nós perdemos as peças técnicas se a gente não trabalhar. Então, nós pegamos um número de núcleos que já está com alguma peça técnica elaborada e passamos a trabalhar em cima desses núcleos. Vencido isso, nós vamos fazer mais uma quantidade de núcleos e esperamos, sucessivamente, até nós zerarmos ou, pelo menos, aproximarmos de uma quantidade significativa. Então, a diferença que nós temos atuado é que hoje tem começo, meio e fim. Há alguns anos atrás, em outras épocas, se iniciava uma frente enorme de todos os núcleos, mas não conseguia terminar. E aí nós ficávamos com vários núcleos perdidos no meio do caminho e com dinheiro público aplicado e perdido, porque você perdia uma peça, você perdia um levantamento, você perdia um laudo. Hoje, não. Nós trabalhamos com um número menor de núcleos, mas nós começamos e terminamos o núcleo. Nós devolvamos depois para o município, dizendo que o núcleo está regularizado, as matrículas são essas, e o prefeito pode fazer a entrega. Ou o núcleo não é passivo de ser regularizado por este, este e esse motivo. E aí, então, vai ter que ser tratada essa situação em uma remoção, em um reassentamento, em uma outra forma de atender aquelas famílias. Então, a doutora consegue pegar tanto os núcleos que estão sendo trabalhados quanto os núcleos, no geral, que o município classificou. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo, doutora Amanda, do vereador Aguida, vereador Rossini, secretário, tranquilo, doutor Rafael, tranquilo. Então, acho que superados todos os questionamentos, todas as dúvidas, acho que foi uma belíssima audiência pública, com as posições colocadas, com as visões e as contribuições de todos. Então, desta forma, eu gostaria de ir agradecendo a participação de todos, todos vocês que estão conosco, você que nos acompanha através das mídias sociais ou da TV Câmara, e a mesa, nossa mesa aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu declaro encerrada a 43ª audiência pública, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, e, na sequência, assim que compusermos a mesa, daremos continuidade à 44ª audiência pública. Então, muito obrigado a todos pela presença e pelas contribuições. Obrigado, vereadoras e vereadores, Rafael e doutor Marcelo. Obrigado. 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 Mais uma vez, muito bom dia a todos, a você que nos acompanha através da TV Câmara, para a 44ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. Queria, dando início à 44ª audiência pública, cumprimentar, não, chamar à mesa os que comporão a mesa conosco, a secretária municipal de assistência social, Vandegléia Moro, representando aqui hoje a Secretaria das Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos. Por favor, secretária, compõe a mesa conosco. É uma honra tê-la nesta manhã aqui na Câmara Municipal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigado, secretária. Seja muito bem-vinda. Gostaria de convidar o assessor da Secretaria Municipal de Justiça, o Rafael Taviano, a nos acompanhar, a compor a mesa conosco. Gostaria de convidar a vereadora Guida Calisto, membro da Comissão de Constituição e Legalidade. Gostaria de convidar o vereador Luiz Rossini, que já está na mesa conosco. Gostaria de convidar a compor a mesa conosco o Pedro Costa, diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Por favor, doutor Pedro Costa. Gostaria de convidar o Ayrton Salvador, do DGDP, da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, representando nesta manhã a secretária Eliane Jocelaine Pereira, secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Muito obrigado, Ayrton. Muito obrigado, Pedro. Gostaria de convidar a Maria Angélica Batista, presidente do CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigado, Maria Angélica, por estar conosco. Seja muito, muito bem-vinda. E você também. Seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha através da TV Câmara. Você que participa conosco nesta manhã da 44ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. Tenho aqui, junto comigo, a minha parceira, a vereadora Guida Calisto, que também, junto comigo, milita nesta importante comissão e que hoje promove mais esta importante audiência pública, que acrescentará a vida dos cidadãos. O projeto de lei que trataremos é o projeto de lei complementar nº 63-2022, processo 236-953, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação de cargos de conselheiro tutelar no município de Campinas. Tendo em vista a importância do projeto, mas devemos seguir o devido processo legal, será no mesmo molde das audiências anteriores. Nós abriremos a palavra a quem considerar importante, sob a batuta da administração pública, da forma como vocês quiserem conduzir, a melhor forma que vocês conseguirem, e em seguida abrimos a palavra à vereadora Guida Calisto, que está presente, ou membros da Comissão de Constituição e Legalidade, ao nosso líder de governo, e, em seguida, ao público presente, àqueles que nos acompanham, que enviarem perguntas através da rede social. Então, comecemos, a palavra está com a secretária, é isso mesmo? Com a secretária Wanderlea, Wanderlea Moro. Muito obrigado, Wanderlea, pela presença entre nós, e pelas contribuições que vêm sendo feitas em nossa cidade. Muito obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado, presidente, vereadora Guida, doutor Rafael, Ayrton, a nossa presidente do CMDCA Angélica, vereador Rossini e o Pedro. De fato, é uma grande satisfação, é um grande avanço tratarmos dessa proposta de lei. Como todos sabem, a política pública para criança e adolescente deve e é prioridade no governo do nosso prefeito Dário, tanto que, assim, quando ele assumiu, meses depois, se eu não estou enganada, logo no final de janeiro, havia esse compromisso do estudo para a criação do sexto Conselho Tutelar. E sabemos que é uma lei que é, por si só, iniciativa do Executivo, já que traz graças ao município. Mas, apesar de ser uma lei prioritariamente de iniciativa do Executivo, ela não foi construída solitariamente. Houve ampla discussão, desde o ano passado foi criado um GT, onde gestão participou, então, nós tivemos a Secretaria de Assistência Social, tivemos a participação também, posteriormente, da Secretaria de Recursos Humanos, que nem falamos mais recursos humanos, é gestão de pessoas, gestão de pessoas. Tivemos a participação do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, hoje aqui representado pela Angélica, a participação também, e muito importante, dos conselheiros, e ali foi definido fluxo, levantado quais eram as demandas, os números de atendimento, até para que nós saibamos que, com a criação do novo Conselho Tutelar, onde ele vai ser instalado? Qual a região, neste momento, tem mais necessidade? Então, a lei hoje, que está sendo proposta a audiência pública, ela cria cinco cargos de conselheiros tutelares, consequentemente, cria um novo Conselho, e com ele há responsabilidade, que a lei não prevê aqui, a lei diz dos cinco cargos, mas a Prefeitura tem uma responsabilidade administrativa, de pessoal, de material, para que esse Conselho, então, funcione. Sou suspeita em falar do Conselho Tutelar, já estive ocupando essa função de conselheira, então, eu sei o quão relevante é para a sociedade, ele traz, sim, uma demanda, porque o objetivo do Conselho Tutelar é zelar pelos direitos da criança e adolescente, então, ele tem essa obrigação de impelir, de cobrar, de estar próximo do poder público, da sociedade, para que esse direito seja zelado, seja cumprido, mas é importantíssimo, não há como falar da rede de proteção se não falarmos da composição do Conselho Tutelar e dessa atuação tão presente. Então, eu faço essa breve explanação, mas, se houver alguma dúvida com relação à construção, de como foi feito, ou qualquer outra dúvida, eu me coloco à disposição. Desde já, ressalto aqui a participação conjunta e agradeço de todos os conselheiros tutelares, do CMDCA, que esteve presente, importantíssima essa ação, e a gestão, a Mariana Barão, que estava, então, como presidente do Conselho, e, presidente, não, ela estava como presidente, estava, ela começou, a doutora Kleber que deu continuidade a esse trabalho, e é isso que a gente quer, política pública feita escutando todos os lados. Cada um tem um ponto de vista, seja a gestão que está propondo, seja os conselheiros que estão na base, mas a gente quer o mesmo objetivo, fortalecer a política pública da criança e adolescente. Obrigada. Bom dia, vereador Carmo, vereadora Guida, vereador Luiz Rossini, secretária, Vandeclé, Pedro, Rafael e Angélica. Bom, a secretária já colocou muito bem a importância, a finalidade aí, então, a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas ratifica plenamente, e na parte que nos coube, que é a parte técnica, da criação do cargo, tudo ok também, tudo em ordem. E a título de conhecimento só, hoje a gente já tem 25 cargos de conselheiro tutelar, e agora a gente está passando com essa criação para 30. Então, da nossa parte é isso, e a gente espera que a aprovação ocorra o mais rápido possível, porque trata-se de... São cargos de muita importância para a sociedade, para uma área que é tão necessitada desses profissionais. Então, muito obrigado, era isso. Muito obrigado, Ayrton. Eu queria passar de volta a palavra com a secretária. Pois não. Eu não mencionei, e com a fala do Ayrton eu me recordei, nós estamos praticamente há um ano da próxima eleição do Conselho Tutelar, por isso a urgência de que nós possamos fazer a aprovação, neste momento, deste sexto conselho, para que na próxima eleição nós tenhamos a eleição para 30 conselheiros, e não 25, e não tenhamos também que nos preocupar com o mandato tampão, que é tão ruim, que demanda toda uma mobilização, e aquele conselheiro acaba não ficando. Então, essa urgência desse projeto também é importante ressaltar. Muito obrigado, secretária. Eu queria passar a palavra, então, a Maria Angélica Batista, presidente do CMDCA. Está bom? Bom dia a todos. Eu cumprimento todas as autoridades presentes aqui na mesa, cumprimento todos que nos ouvem, e certamente, enquanto presidente do CMDCA, que é um conselho que zela pela garantia e pela fiscalização e pelo direito, pela implementação de serviços e de projetos que garantam a proteção da criança e do adolescente no município de Campinas. Certamente, esse conselho reconhece essa iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas, reconhece um grande avanço na perspectiva de garantir, de afiançar o acesso das nossas crianças e dos nossos adolescentes a um sistema de proteção. Nós sabemos que a grande maioria, hoje, da demanda das crianças que acabam por acessar um serviço, uma proteção, boa parte dessas situações se dá a partir da porta de entrada do Conselho Tutelar. Então, o quanto que o Conselho Tutelar executa um trabalho de excelência nessa perspectiva de garantir o acesso, de articular uma rede de proteção para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, como a secretária mencionou, um estudo que foi feito para dentro da Secretaria, envolvendo diferentes atores, inclusive o Conselho Municipal, olhando para essa realidade, olhando para a realidade do município, para a realidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que fez, então, a partir deste estudo, levantou o diagnóstico, a demanda de atendimento de cada território, os territórios onde incide o maior número de violação de direitos contra criança e adolescente. Então, um estudo bastante robusto e que apontou e que sinalizou para a necessidade da implantação e da ampliação do Conselho Tutelar, do sexto Conselho Tutelar, no município de Campinas. E, como a secretária bem disse, estamos num processo de organização, do processo de eleição do Conselho Tutelar, de conselheiros tutelares, que deverá ocorrer no ano que vem. Então, de extrema importância que isso aconteça de forma conjunta, visando já essa ampliação. Então, enquanto o CMDCA, eu quero cumprimentar pela iniciativa e quero colocar esse Conselho à disposição de tudo o que se fizer necessário nesse processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Angênica Batista. Eu gostaria de passar a palavra ao Pedro Costa, diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social. Bom dia a todos. Gostaria de dizer, então, em relação à importância da criação desse Conselho Tutelar, que houve um cuidado com todo o rito e todo o suporte necessário para que isso pudesse ocorrer, fazendo constar na nossa peça orçamentária de planejamento, no plano plurianual, uma ação de destaque a respeito da previsão de valores para o custeio do RH e para o custeio de funcionamento do novo Conselho Tutelar, que, em relação ao funcionamento do Conselho, que é um órgão autônomo, compete ao município dar o suporte administrativo para o funcionamento. E aí, nesse sentido, é que, fazendo parte desse rito, as previsões orçamentárias e de planejamento foram atendidas, e, em face da importância desta criação, inclusive tem uma ação de destaque no plano plurianual. Então, em relação ao suporte de competência do município para o funcionamento do Conselho, está atendida a esse preceito. Obrigado. Muito obrigado, Pedro Costa, pela contribuição. Gostaria de passar a palavra ao doutor Rafael Taviano, assessor da Secretaria Municipal de Justiça. Pois não, doutor? Bom dia, presidente, secretária, diretores, presentes, presidente do Conselho. Só gostaria de fazer um registro, que não é jurídico, mas estive recentemente com a vereadora Débora, e ela estava comentando sobre a atuação dela como conselheira e chamando a atenção para o fato de que o Conselho Tutelar não parou em momento algum durante essa pandemia, e, inclusive, havia uma grande preocupação com o aumento dos casos, com o aumento dos atendimentos, porque as pessoas estavam mais fechadas em casa, as crianças estariam mais sujeitas a violências de todo tipo. Então, queria cumprimentá-la, ela não está presente aqui, mas vai ver depois essa audiência, e cumprimentar também todo o Conselho Tutelar, que faz um importante trabalho e que segurou as pontas durante essa pandemia, esse momento delicado que passamos. Então, isso só para reforçar o mérito desse projeto, é muito importante a gente ter mais um conselho à disposição da população. Muito obrigado, doutor Rafael. Na sequência, gostaria de passar a palavra à vereadora Guida Calisto. Bom dia. Quero iniciar aqui essa fala cumprimentando o presidente da nossa Comissão de Constituição e Legalidade, que é quem realiza essa audiência pública. Então, bom dia ao presidente, vereador Carmo Luiz, bom dia à secretária, que fez a fala aqui inicial, apresentando o projeto, secretária Wander Cleia Moro, secretária de Assistência Social. O nome da pasta é grande, mas toda vez que vão falar, eu já falo, ah, é a Wander Cleia da assistência, eu falo assim, mas a gente já sabe que reúne ali a pessoa com deficiência, que ontem, dia 21 de setembro, foi dia de luta nacional das pessoas com deficiência. Quero cumprimentar também ao Pedro Costa, que é diretor. O Pedro, ele é filho de uma grande colega da rede, que foi minha diretora. Então, cumprimentar o Pedro, cumprimentar a Maria Angélica, que é presidente do CMDCA, e ao Ayrton também, que é da secretaria de RH, eu estou sempre pedindo ali ajuda, pedindo socorro, também cumprimentar o Rafael, o doutor Rafael, da secretaria de Justiça, e cumprimentar a todos aqui que participam dessa sessão, principalmente os servidores dessa casa, eu sempre falo sessão, mas é audiência pública, estou tão acostumada a falar em sessão, que vai sempre que a gente faz audiência, bom, tem tido audiência, eu que priorizo algumas audiências públicas de pautas que eu entendo que sejam importantes, e eu acho que essa é uma pauta importante. Eu componho a comissão de criança e adolescente dessa casa, e aí, principalmente, aos técnicos que estão aqui, e também tenho, sou presidente de uma comissão de estudos, que debate a importância dos serviços públicos e do funcionalismo público, e eu recebi, por várias vezes, a gente debateu nessas comissões, por várias vezes, essa pauta da criança e adolescente, nós recebemos aqui alguns conselheiros tutelares que nós pudemos ali debater e eles expressarem ali a função, a tarefa no cotidiano da implementação dessa importante política pública. Então, já quero iniciar dizendo que é óbvio que é um projeto de lei que não tem como a gente votar contra ou nos posicionarmos contra, é um projeto de lei extremamente importante e necessário para a cidade, mas a gente sabe que ele ainda é muito pouco diante da alta demanda que tem o nosso município. Nós estamos falando de um município com muita vulnerabilidade, num município que tem territórios periféricos, que tem miséria, e onde tem miséria, a vulnerabilidade, a violência se apresenta e as violações de direitos se apresentam. E é óbvio que a criança e o adolescente, num contexto desse, de miséria, de desemprego, de crise econômica, e numa cidade complexa como a nossa, as crianças e os adolescentes são sempre alvos de retirada de direitos ou de violações de direitos. Então, nesses debates que nós recebemos desses profissionais, ficou muito ali colocado para nós a necessidade de um fortalecimento da rede de proteção. E a gente sabe que o Conselho Tutelar está inserido nessa rede de proteção. E a gente sabe também, a partir dos debates, que existe uma discussão nacional, que é apontada pelo próprio Conanda, que, a partir de um número da população, seria uma referência de ter um Conselho Tutelar organizado. Então, Campinas ainda está muito aquém dessa referência nacional. Então, a gente precisa, de fato, começar a discutir como a gente pode fortalecer mais a presença de conselhos tutelares para poder garantir, inclusive, o direito das nossas crianças. Seria melhor dos mundos que a gente não precisasse de nenhum conselho tutelar, porque, se a gente não precisasse, a gente saberia que esses direitos estavam sendo respeitados. Mas, como a gente sabe que não, inclusive a gente tem que se deparar sempre com notícias muito ruins, que impactam, inclusive, a cidade, como foi o ano passado, o ano de 2021, aquela história do menino que era preso no barril, sofrendo uma baita violência, e que nos impactam muito. Então, seria melhor dos mundos que a gente não tivesse. Mas, já que a gente tem, a gente ainda não chegou em um contexto social de harmonia e de respeito a esses direitos, então, a gente precisa, de fato, criar novos conselhos tutelares para garantir esses direitos. A primeira coisa que eu olhei aqui na lei, secretária, foi isso mesmo, quando a secretária pediu depois para complementar a fala, dizendo sobre quando que esse conselho vai participar do processo de escolha ou quando ele será formado. Então, vai ter que, para poder se adequar, vai ter que ser em outubro de 2023. Eu ia perguntar exatamente isso, se não existiria a possibilidade de a gente começar já a regulamentar esse novo conselho para que ele pudesse atuar já no início de 2023. E, pelo jeito, existe essa questão. Então, não tem nenhuma outra possibilidade de se fazer algum ajuste na legislação ou na própria organização de escolha nesse processo para garantir. Então, vai ter que esperar outubro para poder adequar ao processo eletivo de escolha. É isso que eu bem entendi. Então, se tivesse, seria importante a gente ter. A outra questão é uma questão bem específica mesmo, porque, como a gente conhece, lida com algum, acaba conhecendo alguns conselheiros, tem uma situação específica que a própria legislação aponta que o conselheiro tutelar tem que ter a exclusividade da atuação. E a gente sabe que muitos desses conselheiros têm outras atuações militantes que também acabam ajudando na atuação dele enquanto conselheiro. Então, por exemplo, a gente sabe que as crianças que mais sofrem violência são as crianças que estão no contexto de miséria e sempre a gente vê um recorte racial nisso. Então, por exemplo, a gente tem conselheiros que têm uma atuação forte no movimento negro, que poderiam atuar em outras... em outras frentes, desde que não impactasse na atuação dele enquanto conselheiro. Pelo que me consta, pelo que eles me passaram, a legislação não permite isso. Então, gostaria de saber se, de fato, isso está tão rígido, tão taxativo, que não existe nenhuma flexibilidade. Enfim, mas essa é uma questão mais específica mesmo. Então, a minha preocupação maior é com relação mesmo à questão mais geral e coletiva e na garantia de que as nossas crianças possam ter o atendimento, principalmente aquelas que são mais vulneráveis vítimas de violência. Então, quero aqui dizer que eu gostaria muito que a gente estivesse aprovando mais pelo menos dois ou três ou quatro conselhos. Então, quero parabenizar, mas dizer que ainda é pouco e, com certeza, votarei favorável quando esse projeto de lei vir para o plenário, votarei favorável e na esperança de que a gente possa ampliar esses cargos para que, de fato, as nossas crianças e adolescentes possam ter respeitado os seus direitos e que a gente possa também fortalecer a nossa rede de proteção às crianças e aos adolescentes. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Guida Calisto, membro da Comissão de Constituição e Legalidade. E, antes de dar continuidade, eu gostaria de cumprimentar você que nos acompanha através da TV Câmara ou pelas redes sociais. e você que está presente, que queira participar dessa audiência pública através de questionamentos, dúvidas, a forma como você puder contribuir, eu tenho certeza que todos nós que estamos nesta mesa aqui hoje buscará contribuir de forma a eliminar dúvidas e o que for necessário e acrescentar o que for necessário. E você que nos acompanha através da TV Câmara poderá enviar o seu questionamento através do link disponível na capa do site www.campinas.sp.leg.br Nós vamos recolher todos os questionamentos. Eu queria abrir a palavra ao nosso líder de governo e aí depois eu queria que com as perguntas todas houvesse, caso haja necessidade, houver a complementação dos questionamentos e acrescentar o que for necessário. com a palavra o vereador Luiz Carlos Rossini. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia, cumprimentar o vereador Carmo Luiz que preside essa audiência pública, a vereadora Guida Calisto, nossa secretária Vandecléia Moro, o Pedro, o doutor Rafael, Ayrton, Maria Angélica, presidente do CMDCA. Você sabe que uma das vantagens, uma das coisas boas de você ter, viver bastante, mas eu era vereador quando a gente debateu aqui a implantação dos primeiros conselhos tutelares na década de 90, ainda no governo Magalhães Teixeira. Então, ali ainda era uma coisa inicial, mas já se percebia a necessidade e a importância da existência dos conselhos tutelares. A gente sabe que criar mais um ajuda a atender as nossas necessidades, ainda talvez esteja um pouco aquém dos parâmetros da resolução do Conanda, mas eu queria fazer duas perguntas, até em função um pouco do que a Maria Angélica falou. Esse sexto conselho, ele vai estar direcionado para que região? Qual o critério adotado para saber qual a área de atuação, a abrangência desse sexto conselho? Porque, além da questão do território geográfico, tem esses dados de análise de vulnerabilidade, casos de violação de direitos. Então, primeiro, para onde? Segundo, se ele já vem com estrutura completa, condições de trabalho, veículo e tal. E, terceiro, que não tem a ver com o projeto em si, existe hoje um acompanhamento permanente da atuação dos diversos conselhos com registro das ocorrências, identificação das principais violações, um mapeamento, até para orientar e fortalecer as políticas na área da assistência e para garantir o pleno direito das crianças e adolescentes do município, nós temos essas informações, como é que elas são disponibilizadas e utilizadas para fortalecimento das políticas públicas na área da assistência e promoção da cidadania para essa população. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, vereador Rossini. Eu queria passar a palavra à secretária Vandeclaia Muro. Voltando, então, falando primeiro das considerações da vereadora Guida, com relação a ser pouco, a resolução do Conanda dá uma orientação com relação ao número de conselhos. Nós entendemos, sim, que a política pública da criança e adolescente é uma rede de proteção e ela tem que ser fortalecida em várias frentes. Então, fortalecer com a criação de um sexto conselho é o primeiro passo, mas nós que temos e devemos que fortalecer também outras áreas dessa rede de proteção. Por exemplo, a secretaria tem esse olhar muito forte para a proteção social básica, para que nós possamos atuar na prevenção, como a vereadora mesmo colocou. O nosso desejo, o mundo ideal, é que o conselho não fosse acionado, que não houvesse essa necessidade. E, para que nós possamos caminhar cada vez mais para que isso aconteça, temos que, sim, fortalecer aquilo que o conselho demanda, porque o conselho, ele zela, a função principal é zelar e resguardar. Então, ele encontra uma criança, adolescente, uma família que esteja em violação de direito, ele cobra do executivo, cobra daquele a quem deve, olha, tem que acontecer. Então, nós temos que dar essas condições para que o conselho não cobre e nós não tenhamos esse parâmetro para fazer. Então, de fato, é um crescimento que nós estamos propondo na política da criança e adolescente, um crescimento orgânico, fortalecendo todas as frentes, fortalecendo o conselho tutelar, primeiro passo. Vamos fortalecer a proteção social básica. e, quando eu falo de proteção social básica, estamos falando de CRAS, precisamos de CRAS atuantes, fortalecidos e funcionando de forma adequada, precisamos que os serviços de convivência façam esse atendimento para que nós não tenhamos que também é necessário fortalecer a proteção social especial, mas nós temos que ter esse olhar na prevenção. Mãe já diz, melhor prevenir do que remediar, todo mundo fala isso. Então, nós queremos fortalecer, então, reconhecemos que a criação do conselho tutelar faz parte de um contexto da rede de proteção de vários outros avanços que nós teremos com relação à criação que fosse urgente. Necessita, não a lei cria o cargo, os cinco cargos para que nós tenhamos, mas, por trás disso, para que o conselho tutelar, o sexto conselho exista, é necessário que haja todo um aparato administrativo. então, tem que ter espaço físico, tem que ter o administrativo ali, tem que ter toda uma demanda de equipamentos para que ele funcione, a gente tem que minimamente fazer com que esse conselho esteja, assim que assumir a função, eles tenham um local para funcionar. Então, demanda muito. Com relação à eleição, ainda que fosse uma eleição de mandato tampão, que é o que nós falamos, para a vereadora ter uma ideia, nós temos a próxima eleição ano que vem, em outubro. no primeiro semestre desse ano, o conselho já criou um grupo, junto com os conselheiros tutelares, junto com a gestão, para discutir, até o Ministério Público, que fez algumas considerações, discutir e trabalhar para que a próxima eleição ocorra. Então, é um processo muito extenso, e ainda mais falando de um ano de eleição que nós estamos vivendo. Então, tudo fica mais moroso, a gente pede informação, tem que esperar, por exemplo, a gente quer, de fato, que uma das propostas que nós temos da gestão é que não mais tenhamos eleição por papel, como era todo aquele trabalho, mas que nós tenhamos a urna eletrônica, só que demandamos o conselho, demanda do cartório, demanda aqui do juiz eleitoral, e ele, não, espere, nós estamos em eleição, não podemos falar disso. Então, é toda uma construção que demanda, por isso, de não fazê-lo agora. A questão da dedicação exclusiva, a lei de Campinas diz que são 24 horas de dedicação exclusiva, mas eu digo para a vereadora que há também um grupo de trabalho composto pelos atuais conselheiros, pela gestão e pelo CMDCA e Ministério Público com o olhar para a lei como um todo, para alterações na lei. Tenho muito claro que não existe nada que é tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Então, existem considerações que nós estamos fazendo em conjunto para a alteração da lei. Só que tivemos que, apartado da lei, alterar apenas esse aspecto para garantir que a próxima eleição tenha seis conselhos. Então, no momento adequado, todos os apontamentos serão feitos, então, talvez seja esse, eu não sei se este é um apontamento, se é, não tem os nuances ali desse GT, mas tem sim essa discussão, sempre de construir em conjunto. A gestão não é, o executivo não é dono da verdade, assim como o legislativo não é, a verdade, ela vem quando todo mundo participa, todos dão os seus pontos de vista, então, é dessa forma que a gente quer construir. Eu acho que eu anotei tudo e falei, mas se tiver alguma outra consideração. Com relação ao vereador Rossini, um pouco redundante, eu vou dizer qual a região e por que essa região. Junto neste GT foi feito um levantamento do fluxo, de quais as demandas, quais os serviços de atendimento e foi verificado, e volto a dizer, com a participação dos conselheiros atuais, do CMDCA, dos nossos serviços, CRAS, CREAS, da gestão como um todo, que a região sul é a região onde será instalado o próximo conselho. É de conhecimento de todos, que é uma região muito extensa e grandiosa, a gente fala da região sul, falamos lá do Campo Belo e viemos até o Itatiaia aqui. Então, é uma região muito extensa. Então, esta será a região contemplada neste momento com o sexto conselho. Se ele vem com estrutura, sim, a criação do cargo de conselheiro é do executivo, bem como a responsabilidade da estrutura. Estrutura de equipamentos físicos, equipamentos de pessoas ali, o administrativo. Temos o cuidado também de já ter garantido para esse sexto conselho, com isso se eu estiver errado, o veículo para atendimento. Estamos falando de uma cidade gigantesca, não há como ter atendimento de conselheiro sem o veículo. Então, tem tudo isso. Quando o vereador falou também do mapeamento dos atendimentos, é importante dizer três características do conselho tutelar, que quando fui conselheira, eu estava em... Por isso que eu falo que a verdade é de várias frentes, porque eu já estive enquanto conselheira cobrando o executivo de algumas ações, e hoje eu estou no executivo vendo essas cobranças e aí a gente tem um outro olhar. O conselho tutelar é um órgão permanente, ou seja, uma vez criado não pode ser extinto, ele é autônomo, ele tem a liberdade de atuação hierarquicamente, ele não é subordinado a nós e não jurisdicional, porque a sua função é de zelar, não há uma jurisdição acima que você possa recorrer do conselho. Mas nessa questão da autonomia, nós temos sim feito grupos, reuniões para levantar essas demandas. Eles têm um sistema que uns chamam SIPIA, outros SIPIA, onde faz esse registro de atendimento. Mas os principais levantamentos do mapeamento, nós temos dos nossos atendimentos, dos atendimentos dos CRAS, dos atendimentos dos CRES, e da demanda do próprio conselho. Então, nessa autonomia, nós solicitamos, mas ele tem, não é jurisdicional, ele tem essa autonomia, não há hierarquicamente a obrigação de fazer ou não. Mas tem um grande diálogo, o Conselho Tutelar tem atuado junto conosco, junto, porque nós entendemos que, para que essa rede seja fortalecida, não pode ter buraco, nós temos que atuar conjunto. E aproveito aqui para ressaltar o trabalho excelente que os atuais conselheiros têm feito, porque muitos são os desafios de uma grande metrópole, e daqueles que também deixaram o seu legado, como mencionou aqui a vereadora Débora, que também foi conselheira. Vamos continuar construindo esse objetivo, construir junto, para que todo mundo saia ganhando, principalmente criança e adolescente. Muito obrigado, secretária Vandecleia. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de acrescentar. Angélica? Pois não, Angélica? Por favor. Eu acho que só acrescentar pequenas questões em relação ao que a secretária mencionou, e em relação à fala da vereadora e do vereador, eu entendo a necessidade de pensar enquanto conselho, enquanto conselheiros, nesse papel, nessa contribuição de refletir com a sociedade, de pensar ações em relação às questões que incidem sobre as violências contra criança e adolescente, sobre as violações. Mas essa não é uma atribuição, uma prerrogativa do conselheiro tutelar. Essa é uma atribuição de todo o sistema de garantia de direitos. Agora, é claro que podendo contar com a contribuição a partir do lugar que ocupam, eu acho que é sempre importante a gente pensar nessa perspectiva. E acho que quando o vereador Rocine coloca a questão de como são feitos, de como que se olham os dados, se existem dados, hoje o conselho tem essa prerrogativa de contribuir com a formação dos conselheiros tutelares. Então, temos a responsabilidade de formá-los para que possam ocupar esse lugar e desempenhar suas funções com a máxima qualidade possível. Então, a gente vem pensando esses processos formativos a partir das demandas, das dificuldades que os conselheiros vêm apontando para o conselho. Existe já um processo de formação iniciado, inicia agora no dia 11 de outubro, um processo de formação com todos os conselheiros tutelares. E nesse diálogo, a gente vem pensando, criamos um grupo de trabalho na executiva do CMDCA para olhar todas as planilhas os conselhos tutelares encaminham trimestralmente relatórios de atendimento para o conselho. Então, a gente formou esse grupo de trabalho para olhar para essas planilhas de atendimento, para os dados estatísticos, para que a gente possa pensar em conjunto com os conselhos a proposição de políticas públicas, as lacunas, o que o município precisa avançar. Então, acho que é isso. Muito obrigado, Maria Angélica. Gostaria de saber do cerimonial se nós temos alguns questionamentos. Não, não. Eu acho que superados todos, secretária, tranquila, tranquila, superados acho que todas as dúvidas e contribuições e agradecendo. O Rafael também já contribuiu, Ayrton, Angélico, Pedro também. Então, vereador, vereadora. Então, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer à vereadora Guida Calixto, membro da Comissão de Constituição e Legalidade, minha colega, minha parceira, lutadora, mulher guerreira. Muito obrigado, vereadora, vereador Luiz Carlos Rossini, nosso líder. Agradecer de forma especial à secretária da Secretaria Municipal de Assistência Social e Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, à secretária Vandecléia Moura. Obrigado mais uma vez, secretária, por estar conosco, contribuindo com a nossa cidade. Agradecer de forma especial ao Rafael Taviano, assessor da Secretaria Municipal de Justiça, representando nesta manhã o secretário Peter Panuto. Esteve conosco em três audiências públicas. Muito obrigado, viu, doutor Rafael, pela presença, pelas contribuições e por nos ajudar nesta importante audiência, nessas três importantes audiências públicas. Agradecer também, de forma muito especial, a Maria Angélica Batista. Obrigado, viu, Angélica? É presidente do CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, desenvolvendo um grande trabalho na nossa cidade. Agradecer de forma especial também ao Ayrton Salvador, mais uma vez, não é, Ayrton? Juntos em audiências públicas. É diretor da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, representando nesta manhã a secretária Eliane Jocelane Pereira, que é secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Agradecer também, de forma especial, o Pedro Costa, diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. E agradecer, de maneira especial, você, o público que nos acompanhou, você que esteve conosco nesta manhã, acompanhando nossas audiências públicas presencialmente, você que esteve conosco através da TV Câmara, a nossa gratidão a todos vocês e um agradecimento também aos funcionários da Coordenadoria de Apoio às Comissões, que, sem vocês, nós não seríamos nada aqui. Muito obrigado por nos ajudar e contribuir. E um carinho todo especial ao nosso cerimonial, a todas as pessoas que trabalham na Câmara Municipal, os demais funcionários da casa, que nos auxiliaram desta manhã e contribuíram para que pudéssemos ter três audiências públicas profícuas que foram em sequências e tenho certeza que cumprimos o papel de dar publicidade aos projetos e tirar todas as dúvidas relacionadas às matérias. Então, desta forma, agradecendo a todos, declaro encerrada a 44ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade e desejando a todos um excelente dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Legenda Adriana Zanotto Bom, voltamos a falar ao vivo aqui do Teatro Bento Quirino. Foram três audiências públicas, temas importantes. Estou aqui com o presidente da comissão para falar justamente a respeito dos assuntos. Tudo bem? Mais uma vez, bom dia. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanharam. Aqui no público presente que colocaram seus questionamentos, você que nos acompanhou através da TV Câmara, através das mídias sociais, nossa gratidão. E para nós é sempre sinal de grande prestígio ter você conosco. Hoje nós tivemos aqui três importantes audiências com projetos de grande relevância para a cidade de Campinas que precisam passar por este trâmite que é um processo legal para que ele possa continuar dentro da Câmara Municipal até que seja lei na vida de todos os cidadãos, até que se torne lei e realmente produz efeitos na vida dos cidadãos. Hoje nós tivemos um projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre a criação de um programa de regularização de empresas instaladas no município de Campinas, o Pró-Regem. Nós já tivemos a oportunidade de votar o Pró-Regem em Campinas, eu no meu mandato anterior. E agora, mais uma vez, nós temos um Pró-Regem, que é o Pró-Regem 2, que vem hoje melhorar a vida dos cidadãos, de empresas que estão irregulares, muitas vezes em condições de zoneamento e nós aqui com esta lei vamos permitir, ou seja, toda a lei permitirá que aquele empresário que muitas vezes está instalado há anos possa se regularizar, buscar créditos, crescer como empresário e transformar a sua vida dentro da sociedade. Porque é isso que o empresário faz, ele contribui à sociedade nos mais diversos aspectos, desde a produção de bens ou com bens de consumo ou também oferecendo trabalhos, oferecendo empregos. Então, nós temos a obrigação como legisladores da cidade de Campinas de produzir leis e meios para que os empresários e as empresas possam se desenvolver na cidade de forma eficiente. Nós tivemos também uma outra lei muito importante que foi debatida nesta manhã, nesta audiência pública, um projeto de lei complementar de autoria também do prefeito municipal que dispõe sobre a instituição de normas e procedimentos para titularização e comercialização de lotes provenientes da regularização fundiária de interesse social. O REURB-S, a Lei 13.465 de 2017, dá esta oportunidade ao cidadão brasileiro e é importante que as cidades, especialmente cidades grandes, como é a nossa grande cidade de Campinas, a terra de Carlos Gomes, da Unicamp, a terra dos Sírios, a terra do maior aeroporto da América Latina, mas ainda assim temos uma diferença e um desequilíbrio social enorme dentro da nossa sociedade e é necessário que leis como estas venham e produzam efeitos na vida das pessoas que moram muitas vezes às margens de córregos, às beiras de áreas de proteções permanentes, sem o direito, muitas vezes, de receber correspondência, de ter o seu direito respeitado como propriedade e hoje este projeto de lei que for apresentado aqui pela Coab e pela Ceab e debatido pelos seus diretores e especialmente pelo secretário de Habitação Arlid Lara Romeu vem no encontro de fazer com que a regularização fundiária avance mais um pouquinho ou mais um pocão na nossa cidade. Campinas é uma referência de regularização fundiária, eu estive em Brasília em junho e tratamos muito a respeito deste assunto da regularização na Secretaria de Habitação, no Ministério de Habitação ou no Ministério de Infraestrutura e mais nós temos muito a avançar. Segundo a Unicamp, nós somos uma das cidades mais irregulares do Brasil, num todo. Hoje nós temos em Campinas 400 núcleos irregulares que precisam passar pela regularização, o que traz no bojo a dignidade humana e tudo aquilo que a dignidade humana traz como base para a sociedade. E a última delas é a 44ª, 43ª, a 44ª audiência pública que trata de aumento de vagas para o Conselho Tutelar. Nós vimos o vereador Luiz Carlos Rossini falando que ele teve a oportunidade de participar na época do então prefeito Grama do início desse projeto e hoje eu estou aqui historicamente podendo participar da 44ª audiência pública de autoria também do prefeito que cria cargos de conselheiro tutelar no município de Campinas. Como disse a vereadora Guida Calixto, quiçá não precisássemos de conselhos tutelares, conselheiros tutelares, quiçá a nossa população respeitasse a criança e respeitasse o adolescente. Mas essa não é uma realidade mesmo na nossa grande cidade nós temos aí situações graves que precisam ser tratadas e é muito importante este aumento aí de cinco ou sexto grupo de conselheiros tutelares que eu tenho certeza e aliás muito importante também a informação da secretária que trabalhará na região sul uma das regiões mais carentes e atrasadas da cidade de Campinas e da região metropolitana que compõem os maiores índices de violência contra a criança e o adolescente a mulher o idoso então nós precisamos agir como poder público para proteger essas pessoas então aqui mais uma vez agradecendo a todos que participaram agradecendo o nosso funcionário o funcionário da prefeitura municipal Irineu que tem colaborado para que essas audiências pudessem acontecer agradecer a todos os membros da comissão de legalidade minha equipe o cerimonial e a você que nos acompanhou através da TV Câmara muito obrigado a todos e uma tarde linda para nós e que Deus nos abençoe e nós possamos produzir muito obrigado muito obrigado a todos boa tarde valeu muito obrigado portanto Carmo Luiz presidente da Concilec conversando conosco ao vivo e fazendo um balanço a respeito dessas três audiências públicas que foram realizadas na manhã desta quinta-feira portanto você segue com a programação normal aqui da TV Câmara Campinas TV Câmara Campinas e aí Vamos lá.